Salve, salve família Cruzeiro Sangue na Veia, e bora aqui para mais um vídeo aqui para o canal. Primeiro queria pedir a vocês que vocês ainda não se inscritos no canal, que se puder se inscreva no canal e deixe o seu like. Bora para o vídeo. Sobre as últimas notícias do Cruzeiro e sobre as possíveis contratações para esta temporada. Sobre Ricardo Goulart, que é brincadeador, já há de sonho e o Erle, o que é sonho ou realidade no Cruzeiro. Nome de reforço vem sendo citado para o Cruzeiro, mas poucos deles chegaram realmente a entrar na rota de interesse do clube para esta temporada. O Cruzeiro segue no mercado, em busca de reforço para a restante da temporada, mesmo em meio à pandemia. O clube monitora a conversa com representantes, jogadores e clubes em busca dos seus alvos. Um dos maiores times do Brasil, a Raposa sonha alto, mesmo na Série B, e vem buscando nomes que tenham relevância no mercado e possam ajudar. Chegou até a cogitar a volta do Meia, Ricardo Goulart. Mas o que tem de sonho e realidade nos nomes que vêm sendo cogitados para o Cruzeiro? Pessoas ligadas a Cruzeiro e traz o que tem de sonho e o que tem de realidade nos nomes. Já há de sonho, o Meia rescindiu o contrato com o Corinthians no início do ano, que esteve muito próximo do acerto com o Coritiba. Mas não chegou a um acordo. O nome de jogador foi oferecido ao clube mineiro, mas valores das negociações acabaram não sendo acertados entre as partes. E a negociação não evoluiu. O nome não é uma prioridade no momento, mas não está descartado. Sobre o quebre que adiador, o atacante esteve no Cruzeiro entre 2009 e 2010. Muitos aí devem se lembrar. Foi campeão mineiro na primeira temporada, sendo também vice-campeão da Libertadores. Felizmente aí. Os números pela Raposa são bons. 59 jogos, ele fez 39 gols marcados. A diretoria teve o nome oferecido do atacante, que atuou pelo Austin Boldy dos Estados Unidos em 2019, no começo do ano. Mas não foi para a frente. O atacante ainda é um setor visto com mais atenção pelo Cruzeiro. Mas a Raposa busca atacantes de mais velocidade no mercado. Cruzeiro aí, no momento, credo e adiador aí, não é uma boa opção, já que busca jogadores de velocidade. A Indes Moreira também já explicou isso aí, que quer jogadores rápidos de velocidade. Então, no momento, credo e adiador não seria uma boa opção. Então, posso afirmar aqui que não virá. Já sobre o L, revelado pelo Atlético Mineiro, o jogador teve o nome questionado ao presidente do Cruzeiro, José Dalai Rocha. Em uma entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, Dalai disse que o nome interessava. Entretanto, segundo a apurada até o momento, o zagueiro do Vasco não passa pelos planos da Raposa, que entende ter a quantidade suficiente para o setor. Inclusive, dois foram contratados na temporada, Ramon e Marlon. Então, aí, Wesley também é outra possível contratação que não virá. Podemos aí confirmar também que não virá para o Cruzeiro. Agora, sobre o Ricardo Goulart. Nome muito cogitado aí já há alguns anos para voltar ao Cruzeiro. Campeão, foi campeão brasileiro em 2013 e 2014 pelo Cruzeiro. O mês sempre tem o nome ventilado no Cruzeiro. Entretanto, o sonho está distante e quase impossível neste momento, tanto pela capacidade de investimento da Raposa, quanto da vontade do atleta, atualmente no Sanguizu Evergrande da China. Em entrevista, José Dalai Rocha disse que não passou de um sonho de verão. Ricardo Goulart também é outro grande jogador que não virá para o Cruzeiro, já que ele não deseja vir para o Cruzeiro. E também o Cruzeiro não teria valores para negociar, já que ele não aceitaria reduzir salários, receber salários baixos aí. E, além disso, o presidente do Cruzeiro atualmente diz que foi um sonho de verão até se naturalizar para a seleção da China. Já sobre o jogador Renato Kayser, que foi elogiado por Anderson Moreira e que espera o fim dos estaduais para definir o possível retorno do atacante ao Cruzeiro. O jogador se destacou no primeiro trimestre com a camisa do Atlético Goianiense. Em busca de atacantes que atuam pelo lado do campo, o Cruzeiro poderá ter muito em breve o retorno de Renato Kayser, hoje emprestado ao Atlético Goianiense. Em entrevista ao Supersportes, Anderson fez muitos elogios ao jogador, mas destacou que precisa avaliar o atual grupo antes de definir o possível retorno de Kayser, que já marcou sete gols e deu duas assistências em dez jogos nessa temporada. Anderson Moreira diz, ainda não, pediu o retorno do jogador, porque a gente está na expectativa de que os os estaduais possam terminar. Ah, aí teremos um tempinho, até o fim dessas competições, para avaliar os jogadores que já temos e definir um retorno ou não dele, explicou aí o treinador, que elogiou muito as características de Kayser. Ainda mais ele continua, Eu avalio bem, acho um jogador muito interessante o que estamos visualizando, tem que saber se há possibilidades do retorno, se há cáusulas que permitam esse retorno dele, mas é um jogador bem avaliado, preciso de chegar e avaliar o que tem, posso chegar à conclusão de que tem um menino no elenco que pode fazer o que ele faz, mas é bem avaliado, gosto muito, tenho características bem interessantes, analisou o treinador. No atual elenco, Anderson tem a disposição para a possível posição de Kayser, os jovens, Caio Rosa, Alexandre Jesus e Jonathan Robert. Everton Felipe, recém-contratado, também pode ser utilizado como atacante pelos lados do campo. Para seguir com Kayser, no entanto, o Cruzeiro precisará de habilidades nas negociações. O jogador foi emprestado ao Dragão até o fim deste ano, tendo vínculo com a Raposa apenas até março de 2021, ou seja, em outubro. Ele já poderá assinar pré-contrato com outro clube e deixar a equipe selete de graça em 2021. Kayser foi contratado pelo Cruzeiro em abril de 2018, ainda pela gestão do ex-presidente Wagner de Pires de Sá. Depois de se destacar pelo Tupi no campeonato medido daquele ano, na oportunidade, ou então diretor do futebol, Marcelo Dijan, afirmou que o clube assinaria contrato por cinco temporadas até o fim de 2022. Na CBF, porém, a Raposa registrou o vínculo apenas por três temporadas até março de 2021. Salve-salve família, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Queria pedir a vocês que não se inscreveram ainda no canal, que se inscrevam no canal e deixem o seu like para crescer o canal cada vez mais. Valeu, um forte abraço.